Eu vi um livro com o título Como Resolver 50% dos Seus Problemas, então eu comprei dois. Ô, o cara é um gênio! Leigo demais, podia comprar um e ler duas vezes. Raça absoluta, linda consciência, esse é o poder de beira, a única convença, capaz de superar, uma fama supera. Hoje é só meme de alto nível. Botei uma piranha pra mamar, enquanto a outra ficava só olhando. Raça absoluta, linda consciência, esse é o poder de beira, a única convença. Que isso? Eu com quatro anos, quando meu pai comprava um Omnitrix no camelô pra mim. Eu resto no meu bolo de herói, eu tenho dez, dez, por isso que eu sou o bem dez. Por isso que eu sou o bem dez, uhul! Caramba, aí era felicidade demais. Música O médico me disse que eu teria apenas um mês de vida, então eu cancelei o CPF do médico. E o juiz me deu 15 anos de prisão. Raça absoluta, linda consciência, esse é o poder de beira. Vida aumentada. Eu depois de apagar a luz e não sair correndo. Eu não sou mais uma criança. Evolui! Adome com... Isso é evolução. Aí aparece duzentos reais na me... É um sacrifício necessário. Agora eu entendo, Thanos. Hahahaha O Light Yagami quando achou o Death Note. E depois de um tempo, o garoto confuso tinha uma escolha, herói ou vilão? Comenta aí, se você tivesse o poder do Death Note, você usaria para o bem? Você seria o deus do novo mundo? Você usaria para o mal, sairia descendo a canetada. Deletar, deletar! Quando o meu irmão mais novo tira 10 na prova que eu ajudei ele a estudar... Pensamentos impressados, espécie galvaniano. O relógio é a maior arma, a maior arma é a mente. É, é o seguinte, maninho. Vem com o papai Asmute aqui que eu resolvo. Hahahaha A professora esquece da atividade que só eu fiz. Eu precisando do ponto. A mini drinks caiu em minhas mãos. Está na hora de virar vilão. Não tem jeito. É hora de virar vilão. Quando eu boto o ventilador no 3... Acho que o inverno chegou mais cedo. Tipo fantasma. Negro frigiano. Está sentindo calma. Segura o turbo. Eu depois de pesquisar meu nome no Google... Aquele menino então se tocou. Que não era o único bombo de ver. O quê? Existem outras pessoas com o meu nome. Hahahaha Igor, eu fiz bolo. Vem pegar. Se eu for aí, eu não vou pegar só o bolo. Eita, e vai pegar o quê mais? Um copo de refrigerante também, né? Bolo seco não rola, né gatona? Hahahaha Eu gosto de pensar negativo. A psicóloga pergunta, por quê? Se der certo, eu vou me surpreender. Mas se der errado, eu não vou me decepcionar. Porque eu já sabia. Raça absoluta, além da consciência. Esse é o poder de peraulio. Hahahaha Isso que chamam de genialidade. Hahahaha O que vocês vão ser quando se formar? Ah, eu vou ser astronauta. Vou ser o primeiro homem a andar no sol. Hahahaha Mas lá é muito quente. Você é burra. Tá achando que eu vou de dia? Eu vou de noite. Raça absoluta, além da consciência. Esse é o poder de peraulio. Hahahaha Esse cara tá bugando a Matrix. Hahahaha O que eu faço quando o cachorro corre mais do que a moto? Você desce da moto e sobe no cachorro, né? Cê é louco. Pega a velocidade. Raça absoluta, sem nenhuma consciência. Pai, consegue vir me buscar? É que eu fui suspenso. O quê? O que aconteceu dessa vez? É que a gente tava na aula e a professora apontou uma régua e disse Na ponta dessa régua tá um idiota. Tá, e o que aconteceu depois? Depois, eu perguntei qual das duas pontas? Raça absoluta, além da consciência. Esse é o poder de peraulio. Capaz de superar uma palma suprema. Hihihi Quando você entortava uma colher Força não é o que me falta Quando você era o último do Pega Ajuda XLR8 chora no banho Tá solteira porque é feia, né? Se fosse burra, eu estaria com você. Fantasma negro frigiano Sou intangível Trazendo fé Tá sentindo calar Quando um candidato é eleito prefeito Isso é poder demais pra usar pro bem Não havia mais ninguém Exatamente assim Eu vou no mato com a minha prima Mas acaba caindo um desse em mim Nunca jamais encoste Calma aí Nunca jamais vá no mato sozinho com a sua prima, né? Que papinha é esse? Quando você era o único que tirava 10 na sua turma O cérebro cruza-se ano O mais sábio eu vou ficando Eu vou de galvo evoluir Mostrando minha vantagem Que isso pede Quanto mais o dia passa, mais eu evoluo Me respeitem seres inferiores Quando me confundem com o meu irmão Esse não sou eu Compare-se comigo esse infeliz Quando a professora pergunta quem tava bagunçando E era logo o cara que eu odeio Tu é poder demais pra usar pro bem Não havia mais ninguém Hora do show, bebê Um sulista com 10 graus Nossa, que calor Nordestino com 30 graus É friagem suprema Um frio tão frio que até queima A professora, a resposta deu 57 Eu acertei O nerd da sala, eu achei que era 67 Achou errado, otário Se liga que aqui não tem verso, velho O pai é o brabo, tá? Me respeita, seu limitado A mina feia da sala pergunta o que eu acho dela Os meus amigos assistindo Depois de um tempo, garoto confuso Tinha uma escolha, herói ou vilão E agora? Quando eu vou ao shopping E eu não peço a minha mãe pra ir na loja de brinquedos Se eu não sou mais uma criança Evolui Adome O pai evolui, tá? Quando os meus amigos tem PC E eu não Meu universo chato Sem nexo Pois não achei o mesmo que você É isso que eu chamo de solidão Eu com sete meses Depois de dar o meu primeiro passo Passa absoluta Além da consciência Você é mais forte que está no mim Então esse é o poder de ser Inteligente A minha avó A internet está ruim Eu boto a senha da internet Como a minha avó começou a me ver depois desse dia O menino tem talento pra tecnologia Se o universo é infinito Como que o Thanos matou 50% dele? Essa é uma pergunta difícil, tá? Raça absoluta Além da consciência Esse é o poder de ver O vídeo acabou Mas presta atenção Se inscreve e deixa o like Pra ter mais vídeo, meu irmão E sem complicação Deixo dois vídeos na sua tela Como minha indicação Tchau